Vai dar, agora vai dar. Eu e ele vou fazer... Ai, vocês foram me alocar, isso, na cabeça do Matheus. Ali, ó. Ele é parecido meu. Aí, um pequeno. Isso aqui vai fazer, entendeu? Deixa aqui, eu ataco. Eu ataco, eu ataco. Você leva a câmera. Não, Matheus, não vou atacar, não. Só vou filmar o que vocês estão jogando. Estão jogando Mário, ó. Legal. Mário de gato. Ah, vai no aquele troco logo. Tem troco. Tem troco. Miu, como foi troço? Me dá, me dá. Foi troço? É.